O suspeito de pegar carona e matar uma estudante participou da reconstituição do crime. Ele confessou o assassinato, mas agora as investigações apuram se houve ou não crime sexual. Jonathan Pereira do Prado saiu da penitenciária de Frutal, onde está preso preventivamente, escoltado por policiais civis. O delegado responsável pelo inquérito acompanhou de perto todo o trabalho da perícia. O suspeito de matar Kelly Cadamuro chegou ao local do crime usando um capuz, por causa das agressões sofridas dentro da unidade prisional. Uma policial civil sentou no banco do motorista para Jonathan explicar aos peritos como tudo aconteceu. Após aplicar o golpe, ele puxou a jovem pelo banco e colocou ela desacordada no chão. Com frieza, contou que Kelly chegou a acordar, mas que imediatamente deu um soco no rosto dela para que ela desmaiasse de novo. Ele usou uma coda, que inclusive estava dentro do bolso desde o início da viagem, para amarrar os braços e o pescoço da jovem. Depois de colocar a vítima no banco de passageiro, assumiu a direção do carro e seguiu para outro local. Os investigadores acreditam que ele conhecia essa região, porque o local é afastado e poucas pessoas sabem que depois daquela mata existe um córrego. Kelly foi arrastada pelo pescoço por cerca de 200 metros e voltou a ser agredida quando retomou a consciência. O acusado do crime negou o estupro e disse que a calça e a roupa íntima da jovem saíram quando jogou o corpo dela na água. Na hora que eu cheguei aqui, a calça já estava aqui, né? Mas eu disse para o senhor, lá na hora que eu peguei por aqui, eu não sei se o botão abriu, se estourou, eu não sei. Mas eu desci ela por aqui, aí eu segurei a calça aqui e fui empurrando ela. Foi quando ela caiu de fonte, dentro da água, aí que a calça acabou de sair. Por não haver sinais de afogamento, a gente acredita que a morte foi um pouco antes da colocação do corpo dentro do rio. Então, provavelmente, ali naquele período ali é que se deu a morte. Kelly Cristina Cadamor, de 22 anos, foi morta após dar carona para um desconhecido através de um aplicativo de celular. Ela saiu de Rio Preto com a intenção de visitar o namorado em Itapajipe, no estado de Minas, mas o encontro nunca aconteceu. Quinze horas após o desaparecimento de Kelly, o carro dela foi encontrado sem as rodas. Em seguida, o corpo da jovem também foi achado por populares no córrego, na área rural de Frutal. Além de Jonathan, outras duas pessoas foram presas por receptação. Com eles, a polícia apreendeu o celular de Kelly e também as rodas do carro.